E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui hoje galera, e o seguinte mano, me segue no Instagram, tá aí na descrição, deixa o seu like, é muito importante, e também comenta qualquer coisa aí que você quiser, até me xingar aí, ultimamente a galera tá me xingando muito, paciência meu irmão, tô nem aí, pode xingar, é nóis. Seguinte, estamos aqui com os gêmeos, é igual, é mesmo mano, é o mesmo cara, eu spawnei o mesmo cara, os paramédicos muito louco, e o que nós vamos fazer, você tá ligado que no GTA San Andreas, os paramédicos lá né, pelo menos no San Andreas aqui não, eles ressuscitavam qualquer um mano, qualquer um atropelado, qualquer cara, os caras ressuscitavam, certo? Aqui no GTA 5, os paramédicos não fazem isso, mas hoje galera, a gente vai fazer um negócio bem legal aqui, a gente pode fazer com outros personagens também dentro do jogo, que vocês estão ligados que tem alguns corpos no GTA 5, hoje a gente vai fazer com aquele que tá lá na mina, né, é o defunto lá da mina, e a gente vai tentar ressuscitar ele pra ver o que que acontece meu irmão. Então, ó, só pra mim mostrar pra vocês, fazer aqui um, vou fazer uma demonstração aqui, eu tô com a ambulância né, que a gente vai lá na mina, ver se eu consigo, aí ó, derrubamos o cara, certo? Aí ó, tá falecido, aí ó, tá... Vamos ver, ó, moleque, essa pistolinha milagrosa aqui ó, vai tentar fazer milagres aqui dentro do game, e a gente vai tentar lá, é... Ressuscitar o defunto da mina, pra ver qual vai ser a reação dele, mano. Entra aí, entra aí, parceiro. Ah, vai me dizer que você não vai entrar, véi. A gente tá de sacanagem, né? Ela tá me seguindo, é só entrar em alguma porta aí, véi, entra em alguma porta aí, parceiro. Ah, paciência, véi. Vambora galera, ó. Bora lá, recebemos aí, recebemos... Ih, caramba. Vai carro. Recebemos aí a ocorrência que tem um defunto na mina. Vamos tentar ressuscitar ele, ó. Tem aquele... Corpo no fundo do mar. É, tem o Brad também, né? Não sei, o Brad tem que ser na missão, né mano? Tem que ser naquela missão. É... Da campanha, né? Pra você ter acesso a ele, né? Senão você não consegue ter acesso. Mas enfim. Bora lá na mina. Seguinte, chegamos aqui. Ih, caramba. Eu acho que eu não vou ter arma pra explodir isso aqui, mano. Será que eu consigo bater com o carro ali e derrubar, mano? E quando você troca de boneco assim, você não consegue pegar as armas que você quer. Vamos lá, vou tentar... Bater com o carro aqui. Aê, caramba. Eu acho que é nessa mina aqui. Eu acho que a única que tem é essa, né? Acho que a única que tem é essa. Eita, caramba. Que susto, velho. Esse bagulho aqui do lado. Eu achei que era um fantasma, mano. Negócio aqui, ó. Essas cordas. Rapaz. Vamos ver se a gente acha o maluco aqui. Bom, pra quem não sabe, tem um corpo aqui, mano. Aqui na mina. GTA V. Eu posso até mostrar a localização pra quem chegou agora aí no game. Não tá muito ligado. E ele tá aqui, véi. Caraca, parceiro. Olha o homem aí, irmão. Colocar aqui em primeira pessoa. Olha aí, galera, o difuntão da mina. Rapaz do céu. Ó, galera. Isso aqui não é mod, né? Mas eu faço muito mod. Tem a galera que acha que tudo é mod. Tudo é mod. Não, não. Não é. Ai, caramba. Onde eu tô? Aqui, ó. A mina, ela fica aqui, ó. Entrada aqui, ó. Se eu não me engano. Aí, tem aqui. O mapa. Se você quiser vir aí. Eu acho que ele aparece só depois que você zera o jogo. Alguma coisa assim. Não sei se no começo do jogo ele já tá aqui. Mas a gente tá com a pistolinha mágica aqui, mano. Vamos. Opa. É... Vamos lá. É um cara que parece... Parece o El Capone. Aqueles caras da máfia, né, mano? Será que ele vai viver? Vamos ver, mano. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Não acredito. Caraca, véi. Olha isso, mano. E aí, cara? Como é que é voltar à vida? Ó, aqui você consegue uns filtros, né, mano? Mano, será que ele vai ficar aí? Caraca, parceiro. Aí, ó. Aí, ó. Consegue uns filtros aqui. E aí, meu amigão? Fala alguma coisa? Fala aí, parceiro. Caraca, mano. Que coisa absurda, mano. Vamos tirar ele daqui? Ó, galera. Ih, rapaz. Começou a andar. Vem cá, parceiro. Vem cá. Vambora, vambora. Meu Deus, cara. Não tem como você passar aí, ô defunto. Vem pra cá. Ele vai ficar bugado ali? Aqui acho que é a saída, mano. Pera aí, galera. Vamos tentar pegar o corpinho dele aqui e tirar ele daqui do canto. Aí. Aí, caramba. Cadê? Cadê? Vambora. Meu Deus do céu. Olha que coisa bizarra, véi. Vambora, vambora, parceiro. Vambora. Acho que é pra cá que sai. Não sei se ele está me acompanhando. Meu Deus, não é muito bugado, véi. Sai daí do canto. Aí, aí, aí. Olha lá. Te segurou pra não cair. Vambora, vambora, vambora. Caraca, galera. Ressuscitamos. Ressuscitamos. Eu nem sei quem é esse cara, mano. Sério. O nome dele. Ele vai ficar bugado, mano. Ele vai ficar bugado. Eu vou ter que tirar ele daqui de outro jeito. Ah lá. Vai ficar bugado, enroscado. Vamos ver o que ele vai fazer lá fora. Galera, eu trouxe ele pra cá, mano. Mas acho que ele sumiu, véi. Porque pra atirar dentro da mina, usando aquele sistema de câmera... Não dá pra pra seguir o caminho certinho, mano. Cadê o cara? Será que ele voltou lá pra mina, mano? Vamos voltar lá. Ó, seguinte. Voltamos aqui pra ver se ele tá aqui, cara. Ele sumiu, mano. Simplesmente sumiu. Mas é bizarro, né? Não deveria nem dar pra ressuscitar, tá ligado? Vai dar. Vamos lá. Vamos ver se ele tá ali. Ah lá. Ele voltou aqui, mano. Quando eu levei ele pra lá, o respawn bugou, tá ligado? Aí. Levanta, cara. Cara, eu vou tentar atirar ele. É... Aí, ó. Você tá vendo? É muito ruim, mano. Essa parte da mina aqui é horrível, cara. É horrível. E ele fica bugado, mano. Quando ele tenta sair, ele fica bugado. Ele não quer sair daqui, tá ligado? Fala alguma coisa. Fala alguma coisa aí. Fala. Eu, hein. Aí. Mas tá aí, galera. Conseguimos ressuscitar. Ela de fundito dela mina. Um ítalo americano aqui, ó. Pelo jeito. Aí, ó. Caraca, que coisa bizarra, mano. Olha isso. A cara do maluco. Bom, enfim, galera. Seguinte. Esse vídeo é pra ser rápido mesmo. Se vocês quiserem que eu tente ressuscitar outros personagens escondidos aí pelo mapa. Comenta aqui embaixo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral e por assistir. Até a próxima. E fui.